Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E se for deixar de show de bola, eu consegui abrir live de boa. Raulzinho roxo, hein? Olha, roxinho, hein? Boa. Olha! Uau, um milhão e pouco, mano. Pelo amor de Deus, vou desinstalar o Albion. Desinstalar o Albion. Tudo bem, já. Um milhão... Um milhão na corrompida. Calma aí, mano. 15,09. Não, o pessoal vai deixar. Um milhão na corrompida. Olha aí, um milhão na corrompida. Um milhão na corrompida. O recrutor Matheus. E aqui vai... Outro roxo, outro roxo. Não vou nem tocar nele. Olha, tem item que eu não pego ainda. Tem não? Tem, ó. É, acho que tem só a Runa. Não, tem. Pera, não pega a Runa, não? A roxa. Tem quatro, não. Tem quatro, não. Olha. Aí sim, mano. Já farmou dois M. Uma luta dois M, hein, pessoal. Gordinho. Olha o boneco, chega a estar manco. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí